Salve, salve, nação! Saudações, o Bruno Negras, momento importantíssimo, galera! A apresentação de Gerson, ou melhor, reapresentação de Gerson, o Coringa do Mengão. Vamos acompanhar aqui e agora a entrevista coletiva dele. Quero te pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é novo aqui. Se você é Mengão, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Os créditos de vídeo são da Flá TV, link na descrição como créditos. Sem perder tempo, vamos lá, se embora! E Bruno Spindle, já já a gente vai começar então a coletiva de apresentação. O Gerson que, como o seu Marcão falou, um tempo curto, mas foram dois anos, desde julho de 2019 até junho de 2021, no Mengão. Boa tarde a todos. Presidente Rodolfo Andim, com o senhor a palavra. Bom, boa tarde a todos. Falar da minha enorme felicidade de poder estar hoje aqui do lado dessa fera. Agradecer a ele demais por todo o esforço que eu sei que ele acabou tendo que fazer para voltar para cá. Eu me lembro do dia que ele estava indo embora, que a gente se conversou, e que eu falei para ele que isso seria um até breve. Que, no fundo, ele estava no coração, eu acho, de todos os jogadores. Acho que foi um momento importante, acho, para ele, para nós também. E ele é um cara, assim, super querido por toda a torcida do Flamengo. Não há um lugar por onde eu passe que as pessoas não digam o quão elas estão felizes da sua volta, Gerson. E eu nem costumo vir muito aqui, pô, quando tem jogador novo aqui, mas hoje eu fiz questão de vir. E o pior, ainda tive que trazer meus filhos aqui, porque é tudo fã seu aqui. Muito feliz, muito, muito feliz de você estar de volta aqui a essa casa. E, pô, parabéns por tudo que você fez lá na Europa. A gente acompanhou daqui, ficou torcendo por você. Sim, tenho certeza que você volta ainda melhor do que você saiu daqui, por incrível que pareça. Mas é isso, só te dar as boas-vindas e dizer que a gente está muito feliz de você estar de volta. Marcos Braz. Boa tarde a todos. Eu acho que a palavra que o presidente Rodolfo Landinho mais usou foi felicidade. E é, de fato, o que estamos todos nós aqui dentro, antes de chegar aqui para essa apresentação. E, geralmente, quando a gente vem apresentar um jogador, a gente fala do histórico de campeão que ele foi nos jogados que ele passou. E as análises que a gente tem aqui é que ele foi campeão da Libertadores no Flamengo, bicampeão brasileiro no Flamengo em 19 e 20, campeão da Recopa, que é o primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã em 2020, campeão carioca em 20 e 21. Então, isso deixa a gente com mais felicidade ainda, quando passa o histórico de um jogador que está retornando tão novo para o Flamengo no auge da idade, talvez assim como jogador, e um jogador que deu certo na Europa, deu muito certo na Europa. E os números estão aqui. 61 jogos pelo Olimpique, 13 gols, 10 assistências. Isso aqui é para quem deu certo. E todos nós aqui, muito felizes. E como você deu certo, a gente vai querer que você dê certo de novo. Caraca! Obrigado, Gerson. Obrigado ao seu pai, que é o empresário, ao Túlio, ao Pascoal, todo mundo que ficou intensamente nessas negociações. O Bruno foi incansável. Enfim, todo mundo ajudou, cada um fazendo o seu papel. E eu acho que ganha o Flamengo, ganha o técnico do Flamengo, a comissão técnica. E a diretoria do Flamengo está de parabéns aí. Obrigado, Rodolfo Landim. É um esforço financeiro enorme, porque sempre se fala dos valores do Flamengo, mas não é assim. O Flamengo ainda precisa vender jogador para pagar as contas e fazer uma contratação desse tamanho. Eu queria que a torcida tivesse a certeza disso. Foi um esforço enorme do presidente Rodolfo Landim, com a diretoria, com todos nós, para que ele estivesse aqui. Obrigado, Gerson. Bruno Spindle. Bom, repetindo aqui as palavras do presidente e do Marcos, acho que dá para ver, transparecer o nosso sentimento, a emoção. É uma felicidade enorme. O Gerson está de volta. Acho que ele, como atleta, como pessoa, dispensa comentários. E, além disso, todo o esforço que a gente fez, a gratidão ao presidente, gratidão ao Gerson, gratidão ao Marcão, o pai dele, ao Túlio, ao Pascal. E tenho certeza que vai ser uma trajetória, novamente, muito feliz e de muitos títulos. A gente tem, acho que, para resumir de novo, muita felicidade e muita gratidão. Muito boa sorte aí, Gerson. Bem-vindo de novo. Valeu. Obrigado. Gerson. Bem-vindo, Gerson. Agora, queremos te ouvir também um pouco. Eu tenho prazer que estou muito feliz de estar de volta na minha casa. Primeiramente, como sempre falo nas minhas entrevistas, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, porque, como o Marcos dizia nas suas entrevistas, realmente era uma negociação muito difícil. Aonde eles tiveram que ser incansável, eu já estava ficando um pouco nervoso porque eu queria que resolvesse logo. Mas, com muita paciência e com muito esforço e com um trabalho muito bem feito, as coisas aconteceram bem. Graças a Deus. Estou muito feliz por estar de volta na minha casa, estar de volta no meu lugar, de poder, mais uma vez, estar vestindo a camisa do clube do meu coração. Então, como eu falei ontem na entrevista, imagine vocês virarem profissionais de um esporte onde você gosta muito, é apaixonado, ter um clube de coração. E poder estar jogando no clube do coração, acho que não tem explicação maior. Já comecei a treinar, então, agora é só continuar treinando, esperando ansiosamente para voltar a jogar as quatro horas no Maraca, que era uma coisa que eu estava sentindo muita saudade. E vestir o manto mais uma vez e seguir em frente. E que tudo dê certo para nós mais uma vez. Muito feliz. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Eu também estou feliz para caramba. E por falar em vestir a camisa, por favor, presidente, Braz e Spindel, a camisa do Gerson, que agora vai ter o número 20 aí, atrás. É esse momento aí da foto oficial com o nosso fotógrafo do clube, o Marcelo Cortes. E só lembrando que o Gerson, pelo Flamengo, foram 109 jogos, 7 gols e 11 assistências. E pelo Olimpique, foram 61 jogos, 13 gols e 7 assistências. Então, Gerson, aí... 10! Então, 10! Senão, vamos falar que não deu certo. Não, é. Pelo amor de Deus, né? Deu muito certo. Gerson, nosso coringa aí. De volta para casa. Vamos ter muito vapo, né, Gerson? Se Deus quiser. Que emoção, cara! Que alegria que eu estou, velho! Estou? Recebendo também o cartão do Nação. Olha o detalhe do nome dele. Do Nação, personalizado. Ó, cartão personalizado. Está personalizado? Pode usar. Pode usar. O nome do cartão é Coringa. Coringa. O presidente do Opa de mim falou que o nome do cartão está ali escrito Coringa. Ó, Gerson aí com a 20, né, em homenagem à amizade dos dois, ele e o Vinícius Júnior. G20 agora, né, Gerson? Pode provar, Gerson. Fazer o quê? Mostra o cartão aí. Esse cartão, galera, é sem limites. Pode usar à vontade. Negra. É crédito ou débito, esse aqui? Sem limite. A gente vai agora começar a nossa coletiva com a pergunta do sócio torcedor, que é o Henrique Ferreira. Por favor, Henrique, pode fazer sua pergunta para o Gerson. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Muito obrigado por voltar. Como você acha que jogar num país diferente do nosso, assim, pode agregar na sua volta ao Flamengo? E o que você espera da sua nova passagem pelo Flamengo? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que é sempre bom a gente ter aprendizado na vida, né? Então, eu fui lá, aprendi novas coisas, aprendi novas maneiras de jogar. Como Coringa, também aprendi novas funções. E sobre a minha volta, eu espero que seja da melhor forma possível. Espero que possa ser até melhor do que a minha primeira passagem, né? Trabalhando para isso. E com o elenco que a gente tem, eu acho que isso pode ser possível, sim. Gerson, aqui, Luana Trindade, da FATV. Conta para a gente, a gente sabe que você está muito feliz com o retorno. Você já falou isso até aqui para a gente na FATV, mas fala um pouquinho sobre o momento de quando você foi recebido aqui, principalmente pelos jogadores. O Filipe Luiz, né? Vocês são muito amigos, ele fala que vocês são irmãos. E ele te elogia muito, falando que você é um gênio. E logo, o Filipe, que é um experiente, sabe tudo de tática, enfim. Como é que é isso para você receber um elogio tão importante de um cara como o Filipe Luiz e também a recepção de todos os jogadores, principalmente dele? Para mim, é uma satisfação enorme, né? Como você disse, grande jogador, onde passou por grandes clubes, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. E eu, com 25 anos, vou fazer 26, imagino, você está recebendo o elogio de um grande jogador. Em questão de encontrar meus velhos companheiros, como o Caio me disse no campo, parece que tu nem foi embora. A sensação de quando eu voltei aqui, que eu cheguei ali no estacionamento, foi que, na verdade, eu nem tinha ido embora. Tinha apenas ido ali, fazer uma passagem rápida e voltei. Aqui, como eu falei, quando eu fui embora, sempre me senti em casa. Desde lá da portaria, a todos os funcionários do clube. É uma alegria imensa, é uma alegria imensa. É sempre bom trabalhar onde você está feliz, onde você se sente bem. E eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade. Gerson, boa tarde. Fred Gomes, do Globo Esporte. Gerson, a gente fez uma matéria hoje que a gente soube que, ao chegar no Rio, você brincou com o amigo e falou, agora o pai está coringa mesmo. Queria saber contigo, o que você conseguiu desenvolver mesmo nessas novas funções? O que você acha que você tem feito de melhor em campo? O que você aprendeu melhor fisicamente? A questão de posicionamento, comportamentos em campo. E, assim, você falou agora do reencontro com o clube, no geral, mas uma das cenas mais bonitas no teu vídeo de retorno é você falando com a tia da cozinha, com o pessoal. Você lembra de muita gente ainda? Como é que foi esse contato justamente com essa galera que a torcida não está acostumada a ver? Obrigado, boa sorte. Na verdade, não lembro de muita gente, lembro de todo mundo. Nunca esqueci, como eu falo sempre, não só nas minhas entrevistas como na minha vida, a gente, cada dia a gente tem uma aprendizagem, a gente sempre vai aprendendo com pessoas. Eu aprendo com meu pai, meu pai aprende comigo, mesmo ele sendo mais velho do que eu, muitos anos, mas a gente aprende com pessoas mais velhas, aprendemos também com pessoas mais novas. em questão de ter brincado com o meu amigo, foi que lá eu só não joguei de lateral, até hoje, né? Só não joguei de lateral direito, nem de zagueiro, nem de goleiro, porque de lateral esquerdo, de resto, já fiz tudo. Então, por isso que foi um pouco de brincadeira, até de falso nove eu já joguei, de centroavante. Então, acho que minha fala foi essa. Em questão da tia da cozinha ali, não só com ela, como com todos os funcionários, desde quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 2019, todos me trataram muito bem. Eu sempre fui um cara que, desde a minha infância, meu pai, minha mãe, sempre me ensinou a tratar todas as pessoas iguais, independente de quem elas sejam. É que ser o presidente, ou se for a tia da cozinha, ou faxineiro, ou porteiro, isso para mim nunca importou e nunca vai importar. Eu sempre trato as pessoas todas iguais, sendo elas quem sejam. Então, isso foi uma coisa que eu tive de criação e coisa que eu levo para a minha vida e procuro também ensinar a minha filha e aqueles que estão sempre perto de mim. Gerson, seja bem-vindo de volta. Monique Danello, TNT Esportes. Ainda na mesma linha do Fred, quando você passou por aqui, você era um jogador muito versátil. Não à toa você ganhou esse apelido de Coringa. E agora, nesse período na França, você jogou bem, muito bem, jogando mais avançado. Esses números que a gente ouviu agora passam um pouco por isso também. Queria saber que Gerson está de volta aqui, que Gerson, o torcedor, pode esperar. Todo mundo estava acostumado com uma forma do Gerson jogar aqui quando você saiu e você volta com uma bagagem muito grande. É mais Coringa do que nunca agora? É mais Coringa do que nunca. Mas o principal é o que esse clube pede, que a grandeza do Flamengo pede, é raça. Muita raça, vontade de jogar. Sempre está disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, é o que eu falo, até de lateral esquerda, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E, como eu disse antes, eu sempre busco, todos os meus dias, aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro. E com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. Gerson, aqui. Boa tarde, Branco Corte da Globo. E dos motivos, Gerson, que te fizeram vir para o Flamengo especificamente, não para o Brasil, mas voltar para o Flamengo. Ou o principal motivo, ou os principais motivos, quais foram? O principal, ser o Flamengo. Ser o Flamengo, ser um gigante. O carinho e respeito que eu tenho pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você está com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo proposta de outros lugares, que o Flamengo entra na situação, aí é complicado. Então, o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo. E ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. Gerson, aqui. Tati Tavares, Band. Agora você chega com uma concorrência muito maior, né? Ali no meio de campo diferente de 2019. Agora tem Vidal, João Gomes, Pulgar, Thiago Maia, enfim. Você já conversou com o novo treinador. Onde que você, apesar de você fazer todas as funções, onde que você se sente mais à vontade, assim? É, concorrência muito grande, ótimos jogadores. Se fala de Vidal, seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos. Tem o Pulgar também, da seleção do Chile. Aí, falamos também de Thiago Maia, excelente jogador. João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso, eu fico feliz, porque é muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Eu não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é o volante, como vocês todos sabem. Mas ali na frente também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. Gerson, boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou feliz demais, cara. É, o presidente Rodolfo Landim falou sobre a sua passagem na França. O Marcos Braz também, eles enfatizaram que você foi bem lá. Eu queria entender como é que você enxerga isso, como é que você vê a sua passagem na França, se você acha que você realmente foi bem, porque algumas pessoas falaram que você não foi bem na França. Eu queria entender também como você vê essa sua volta para o Flamengo, como é que você volta. Na verdade, falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada classificando para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então, eu não vejo frustração nenhuma. Eu vejo que eu fui bem, mas, infelizmente, acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de prestação, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Boa, Gerson. Aqui, Pedro Torri, SPN, tudo bem? Até na esteira da pergunta dele, muito dessas críticas falam também do jogador brasileiro que ainda é novo, vai para a Europa e deveria, em vez de voltar para o Brasil na idade que você tem, de 25, 26 anos, buscar outros centros por lá, em vez de voltar para o Brasil. Aí eu queria que você falasse, na verdade, um pouco dessa escolha legítima que um jogador pode ter de voltar para o Brasil, enfim, do clube do coração, mesmo no auge. Se você falasse dessa legitimidade dessa sua escolha de voltar para um clube estruturado e de ir para o Maracanã quatro horas, de querer ser feliz como você pode estar fazendo agora. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmos brasileiros erramos muito nesse sentido. porque nós temos sempre, praticamente, os melhores jogadores, aonde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, aonde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente, tem claro que existem muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, aonde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, aonde, na verdade, eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite, tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar o campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir em um jogo e ganhar de 7 a 0, 5 a 0. Na Europa, eu vejo direto acontecer isso. Rejogar aqui no Brasil é 2 a 1, 1 a 0. Então, acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Nós mesmos, brasileiros, acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, aonde agrega muitas coisas, como nós, jogadores, que trabalhamos, vocês também, como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Parabéns, Gerson. Gerson, boa tarde. Você falou ainda há pouco, no momento que você foi vestir a camisa, que teve um período até de certa ansiedade, enquanto você acertou com o Flamengo, e até o desfecho também da negociação junto ao Marcela. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse instante, desde aquela sua primeira vinda para o Brasil, naquele recesso para a Copa do Mundo, aí você voltando para a França, as notícias acontecendo, e o desfecho que não acontecia. Queria saber como foi para você esse momento, como foram as conversas também com o Flamengo nesse período. Boa tarde. Boa tarde. Um momento, na verdade, não vejo como difícil, mas um momento de ansiedade, de querer resolver logo as coisas. Mas foi a primeira vez que eu participo assim de uma negociação, que eu deixo mais para o meu pai. Mas eu sempre em contato com o Bruno, era com o Bruno, era com o Marcos, que sempre me passava tudo, me passava tranquilidade que as coisas iam acontecer. Olha, mesmo eu sabendo disso tudo, eu ficava nervoso que eu queria que resolvesse logo. Acho que, como eu falei, quando se trata do Flamengo, do time do coração, além de ser meu time do coração, é um gigante. As coisas acabam que minha família também, querendo que eu voltasse, e eu querendo voltar. Fiquei os dias lá, nervoso, tinha vezes que eu mandava mensagem para o Bruno, aí, Bruno, já resolveu? Bruno, não, cara, estamos conversando e tal. Foi um momento ali de... Eu fiquei muito ansioso, realmente, mas o importante é que no final deu certo e hoje eu estou aqui mais uma vez. Gerson, aqui à sua direita, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Aqui à direita, direita. Gerson, muita gente defendia a sua convocação para a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, né? E você acabou ficando fora por uma opção da Comissão Técnica da Seleção. Queria saber se a sua volta para o futebol brasileiro, para o Flamengo especificamente, pode tentar abrir essa porta novamente da Seleção para você, em relação ao que você, inclusive, fez lá na França, mas acabou não sendo escolhido para defender a camisa da Seleção? Não, como eu falo em todas as minhas entrevistas, quando estou aqui em assunto de Seleção, eu procuro sempre trabalhar e fazer meu trabalho com excelência no clube, onde é que eu esteja, para que surja uma oportunidade de estar representando o meu país. Felizmente, a Copa passou, não fui, fiquei triste, mas também fiquei mais triste ainda por a gente não ter chego, não ter conseguido ser campeão, onde isso não interfere em nada para mim, porque eu, estando lá ou não, sou brasileiro, tenho que torcer, porque tenho muitos amigos lá, companheiros. E o Flamengo, cara, o Flamengo, como eu falei, é um gigante, os olhos estão sempre virados para o Flamengo, mas para mim chegar na Seleção, eu tenho que estar bem aqui, tenho que fazer bem, porque errei não adianta nada eu estar no Flamengo e não está fazendo bem, não adianta nada. Mas o meu primeiro foco é no Flamengo, tenho que estar focado aqui em fazer as coisas e isso daí depois vem na consequência. Gerson, boa tarde. Luiz Assado, Uol. Duas perguntinhas. Primeiro, o seu primeiro contato com o Vitor Pereira, como é que foi? E também essa semana a gente teve o velório do Pelé, que chamou muita atenção a falta de ex-jogadores renomados e até de jogadores que ainda estão em atividade. Você acha que faltou também essa presença mais forte de nomes do futebol nessa homenagem, nesse adeus? Na verdade, eu falei com o Mister ali, só um pouco, na minha chegada. Em questão do Pelé, é uma tristeza enorme, está perdendo o rei, não tem mais o que falar, o rei do futebol. Um cara que fez do futebol, fez magia, não sei o que eu posso dizer, eu não acompanhei, mas vi os vídeos, porque não tenho idade. E o que eu posso dizer para você? Eu não posso falar pelas pessoas, entendeu? Eu acho que você perguntando para mim, como eu vou te dizer? Não sei o que eu posso te dizer, porque eu não posso falar pelas pessoas. Eu acho que cada um responde por si próprio. O que eu tenho para dizer é que eu, como pessoa, fico muito triste pela perda do Pelé. É sempre ruim a gente perder alguém, ainda mais quando representa muito, porque o Pelé, nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas representava muito para o futebol. Fez o nosso futebol ser conhecido, ele como brasileiro, até mesmo por ser negro. O que ele fez para o futebol, fazer todo mundo respeitar, respeitar o futebol foi uma coisa muito grande. Eu também não posso tocar muito no assunto, porque eu não acompanhei muito, só vi por vídeo, mas o que ele fazia era magia. E o que eu deixo claro é uma tristeza enorme. E eu acho que eu não posso aprofundar mais nessa pergunta, porque eu não posso ficar falando pelas pessoas. Luciana Zogaib, da Rádio Roquete Pinto. A gente acompanhou quando você foi embora, que você foi com o coração partido. Todo mundo sabe da sua identificação com o Flamengo. Você falou que sentiu falta de jogar às quatro da tarde do Maracanã, mas o que mais também te fez falta nessa tua passagem por lá. E também você foi muito vencedor aqui, mas faltou o Mundial. O Flamengo vai ter novamente essa oportunidade. Como que você está sentindo, já nesses primeiros momentos, essa preparação para o Mundial? E o que você planeja, como é que você vê essa possibilidade? O que mais me fez falta, que eu senti falta. tudo, estou brincando. Minha casa, minha família, churrasco, churrasco, sol, o sol está quente para caramba, o sol, muitas coisas, muitas coisas também que não posso ficar citando aqui. Já imagino. Muitas coisas que não posso citar aqui. Em questão do Mundial, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Tenho que agradecer ao Pai do Céu por estar dando mais essa oportunidade. A gente está podendo voltar a disputar esse campeonato mais uma vez. Espero que ocorra tudo bem e que a gente possa realizar os nossos sonhos. Eu acho que é isso. Gerson, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro. Eu estive na França e até conversei com alguns jornalistas que cobrem o dia a dia e eles me falaram muito sobre o carinho dos torcedores franceses com você, inclusive que uma das camisas mais vendidas era a sua, você foi muito bem, a sua passagem foi muito boa e que, inclusive, você foi um dos destaques, acho que inclusive estava numa seleção do campeonato, da temporada. E muito do que também eu acompanhei foi dessa chateação dos torcedores franceses com o seu retorno para o Flamengo. Mas, em contrapartida, quando a gente viu o seu anúncio e a repercussão da torcida, foi uma repercussão absurda. O carinho dos torcedores do Flamengo com você é algo absurdo. Eu queria que você pudesse falar, porque você também falou sobre essa saudade de voltar a jogar, essa vontade que você tem de voltar a jogar no Maracanã às quatro horas da tarde. Como foi para você acompanhar esse carinho dos torcedores, você também flamenguista, já se declarou flamenguista, como foi para você também acompanhar esse carinho dos flamenguistas, dos torcedores com você? Obrigada. Marcos, uma das camisas mais vendidas, isso porque eu fracassei, mas está bom. Vamos lá. Como eu falo, quando eu estou trabalhando, eu tento sempre, independente de onde é que eu esteja, tento sempre fazer o meu melhor. Fico feliz por ter feito uma boa passagem lá, uma boa passagem. Mais feliz ainda por estar voltando. e sobre o carinho da torcida eu não tenho tanta coisa para falar porque a palavra, na verdade, é gratidão. Gratidão. É como eu falei na outra pergunta que me fizeram. Imagine você jogar no teu time do coração, ganhar títulos, e ser respeitados e ter um carinho da maior torcida do mundo. Acho que só quem vive que pode dizer, porque não tem como eu estar aqui explicando para você o que é. Então, só tenho gratidão dizer que estou muito feliz pela volta e agora eu tenho que devolver isso para eles dentro de campo. Gerson, Raíza Simplício aqui, Gol Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua camisa, camisa 20, quando surgiu a possibilidade do seu retorno, os torcedores nas redes falaram não, tem que dar 8, não, 8 está com o Thiago Maia. O Thiago se prontificou nas redes, queria saber se você conversou com ele, se teve essa conversa, por que você escolheu a 20. E você falou muito sobre o teu retorno ao Flamengo, você está muito feliz, você falou como torcedor do Flamengo também, mas eu queria que você falasse por que voltar ao Flamengo para um jogador como você de 25 anos hoje é mais fácil, pelo lado profissional também, você esteve na França, conheceu várias boas estruturas e eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que o Flamengo hoje proporciona a esse tipo de jogador como você. na verdade a camisa 20 eu já falei na entrevista da Flamengo TV, foi em homenagem ao meu parceiro Vini e em questão da camisa 8 mais que merecida de estar com o Thiago fez por merecer como eu falei já está jogando muito até quis dizer não, se tu quiser eu falei não, você mereceu minha história que eu fiz já passou ele também fez a história dele então nós dois sempre se respeitando como eu disse antes mais que merecido isso e cara como que eu vou te dizer eu tive oportunidade de continuar na Europa mas nenhum dos projetos foram como o do Flamengo como em poder voltar para um para um gigante em ter possibilidade de ser campeão sempre estar disputando títulos na verdade os outros projetos não foram ambiciosos como o do Flamengo aonde o clube entra em todas as competições sempre para ganhar sempre disputando títulos e eu já tive minha primeira passagem eu venci algumas coisas mas eu quero com essa minha passagem agora me tornar me escrever minha história na verdade como um vencedor eu venci na minha primeira passagem agora na segunda passagem quero ser vencedor então para mim não foi nada difícil voltar para o Flamengo ainda mais quando eles me apresentaram o plano que eles tinham de carreira para mim como eu falei temos que temos que dar mais atenção para o nosso futebol brasileiro que nós podemos se tornar uma potência mundial gente nós vamos para as duas últimas perguntas o Gerson tem que pregar não dá para a gente estender mais que é a última aqui Gerson boa tarde aqui do lado Marcelo Marinho da Litoral News eu lembro que logo depois daquele ciclo de 2019 se não me engano na conquista do Carioca o Braz deu uma declaração interessante falando que uma maneira metafórica o Flamengo é um monstro insaciável por títulos quanto mais ele se alimenta de títulos mais títulos ele quer e mais fome ele tem você faz parte dessa história vitoriosa dessa geração vitoriosa do Flamengo como é que é para você que está voltando manter essa mentalidade vitoriosa esse desejo de conquistar títulos e superar as marcas que vocês próprios já escreveram na história do Flamengo como é que é isso para você até onde você acredita que essa geração pode chegar e que você pode chegar na história do Flamengo como eu falei eu venci na minha primeira passagem agora eu quero ser um vencedor me ser escrito na história como vencedor e cara quando você vem para o Flamengo não tem como você pensar em outra coisa quando você vem para um gigante não tem como você ter dúvida aqui quando você veste essa camisa aqui você entra para brigar por tudo que você disputa e você tem que estar sempre ganhando se você for campeão hoje passa três dias e tem jogo você tem que ganhar já passou que já passou já passou Flamengo você tem que estar sempre ganhando tem que estar sempre evoluindo tem que estar sempre concentrado em que você quer porque aqui não pode errar não pode ter não pode ter dúvida não pode ter incerteza não pode ter insegurança como eu falei o elenco cada vez que você olha para o Flamengo o elenco está mais qualificado grandes jogadores jogadores de nível internacional mundial então voltei mais uma vez como eu falei antes para se Deus quiser a gente conseguir fazer melhor do que 2019 que é o sonho de todos como o Marcos falou também Flamengo é um monstro quanto mais ganha título mais título quer e nós jogadores aqui trabalhamos para isso sempre focado sempre determinado e todo mundo em uma só direção Oi Gerson aqui David Sharp da Antenagem na Jogada seja muito bem-vindo de volta e você vem provavelmente como a maior contratação até agora do futebol brasileiro nessa janela provavelmente Marcos Braz falou muito bem muito certo está com 25 anos está entrando no seu auge físico e técnico então você que foi um dos pilares de 2019 daquele timaço que marcou a época talvez o maior time do século do Flamengo primeiro duas perguntas o que aconteceu se você sentia vontade de falar com o técnico croata lá para ele não gostar de você para ele não querer continuar te usando te utilizando jogando e a segunda pergunta se você se cobra muito o que você acha que você pode melhorar adiantando no auge ainda mais em relação a que você jogou na França em relação a que você jogou em 2019 20 aqui no Flamengo passe de primeira chute de fora da área fundamentos que você acha que você pode melhorar ainda mais tecnicamente boa pergunta em questão da relação com o treinador é simples não deu certo não deu certo não tenho muito o que falar também conversei com ele antes não tenho mágoa nenhuma futebol é assim as coisas acontecem a gente tem que estar sempre preparado para isso em questão deu assim pessoal é o que eu falo eu treino sempre para melhorar eu nunca eu sou um cara que me cobre muito para mim nunca está bom tenho que sempre melhorar então todo dia eu tento evoluir em alguma coisa da minha forma de jogar da minha maneira de pensar dentro de campo acho que para mim todo dia é uma evolução eu não posso falar especificamente o que eu acho que eu tenho que melhorar eu tenho que melhorar tudo sempre tem que estar melhorando então eu trabalho para isso para estar sempre melhorando cada dia cada treino para sempre ser um dia melhor do que o outro se hoje eu fui bem amanhã eu tenho que ser melhor ainda então eu trabalho para isso e eu tenho que melhorar tudo não só uma coisa acho que eu não tenho uma coisa específica assim eu procuro sempre melhorar tudo para sempre estar preparado quando tiver oportunidade foi obrigada Gerson galera galera que entrevista maravilhosa que entrevista top cara meu Deus do céu eu fiquei emocionado estou feliz demais galera com essa volta do Gerson e o que que pode passar na nossa cabeça como torcedor né nós que somos fãs do Gerson por tudo que ele fez né cara no Flamengo em 2019 e 2020 e cara ele saiu de lá porque não deu certo com o técnico né ele explicou aqui agora no finalzinho da live né ele não se deu bem com o técnico não é pelo futebol é porque o cara que assumiu lá o Olympique de Marseille é um pela saco né um cara muito chato é isso que aconteceu cara porque a passagem do Gerson pelo Olympique foi boa cara ele fez 13 gols deu 10 assistências o cara que joga em quase todas as posições do campo né ele falou só não fui goleiro zagueiro e lateral direito o resto eu fiz tudo até um falso nove ele foi né no meio de campo ele faz tudo também lateral esquerda ele faz também ou seja galera o Flamengo ganha demais com a chegada do Gerson cara esse ano promete hein esse ano promete temos um timaço na mão uma seleção Vitor Pereira deve estar rindo à toa galera é isso mesmo Vitor Pereira é se tem um técnico no Brasil feliz esse cara hoje é o Vitor Pereira e aí vocês gostaram se gostou comentem aqui não esqueça não esqueça e não esquece antes de sair do vídeo deixa aquele like se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão se você é Rubro Negro muito obrigado a todos vocês e sempre né deixa o sininho ativado aí pra não perder nada vou soltar outros vídeos aqui hoje ainda sobre a imprensa falando dessa entrevista do Gerson Gerson seja bem-vindo muito obrigado por voltar pro nosso Flamengo saudações do Brunegras e fui do Brunegras e fui Obrigado.